Galera, fala mais vídeo aí, eu estou de volta aqui e esse aqui é o canal É E no vídeo de hoje vamos falar sobre aqui Cine, Missão, Terror na Água, 3 em 1 Vamos falar sobre esses três filmes aqui de terror Vamos começar pelo primeiro aqui, Piranha 3D, que é o primeiro filme que começa O primeiro filme também é muito bom É, sucesso nesse filme aqui das Piranhas Esse filme é muito, 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 muito assustador, né Um monte, um bando de piranhas matando todo mundo do lago Mas essa piranha é diferente das outras Essa aqui é a piranha original, ela está extinta Mas é um tipo mais, a gente começa a sobreviver Olha, é muito bom isso aqui, né Isso aqui é muito bom, piranha 2 Só aqui atrás Aqui atrás Esses filmes tinham muito de gato aqui, eles filmem, gente Poxa, eu gosto mais desses aqui Aqui é o Terminago É Isso é muito bom Olha aqui, olha Sensacional esses filmes aqui, ó Edição de Golecionador Edição de Golecionador Edição de Golecionador 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 Edição de Golecionador Edição de Golecionador Gente, olha O que é muito bom aqui, gente Bem, eu vou prosseguir hoje Aqui é da Piranha E do Tubarão Aqui é da Piranha Desse não tem muitas gatas, gente Eu gosto mais Desse Tobê Eu só gosto deles aqui Os dois Reboots Desse não tem muito terror Nisso Essas Piranha são muito agressivas Desse aqui Piranha 3D As outras Que lançaram É ruim Agora Piranha 3D Agora Piranha 2 Essas aqui Vale Mas quem já viu Piranha Na piscina, gente Isso não existe Essas aqui são Essas aqui são Muito Muito boa Essas aqui é muito boa Essas aqui de derrubo Agora o O filme aqui Tô bem Já assisti ele Agora Vamos pra Piranha 2 Piranha 2 Primeiro Começa aqui É o começo do filme Um cara pescando E depois Vão os furacos na água Pra pé E depois Vários piranhas Aparecem E acabam matando ele E o cara morre E fica muito frio A mão dele A mão dele É O problema é muito bom No final É muito bom Não é Eu acho E agora Piranha 2 Eu nunca vi Piranha 2 É Piranha 2 Piranha 2 Muito bom aqui Piranha 2 Tô bem Tô bem Tô bem Começa no primeiro Começa Tudo volta Elas aparecem de novo Elas voltam de novo Entendeu Elas morreram E depois elas voltam Não sei como é isso Eu acho que nasce mais delas É muito bom Eu também tô Também tô As gatas Tô bem Nesse aqui Gente Eu gostei muito Dos dois filmes Só Foi muito bom Aqui Total filme Total filme Né Que é muito bom Aqui Muito bom Vou dar 10 Pra esse Esse aqui Eu vou dar 10 10 Muito bom Esses dois filmes Aqui Da Piranha Piranha 3D Piranha 2 Né Tô bem No final do filme Todos eles já matam Um tiranha de novo Depois Agora Vamos pra Terro na Água De 2011 Muito bom Esses aqui Gente Tô bem Muito bom Esses aqui Tô bem Muito bom Esses aqui Eu já assisti Esses aqui É É Mas não é O que eu queria O que eu queria Era só Tubarão Não Piranha Mas Eu não assisto Esses filmes Então agora eu assisto Mas agora eu gosto É isso Muito bom Aqui Aqui atrás Deu um lago Muito bom Esses Os dois filmes Aqui Gente Que estranhos Os dois são Da Piranha Mas isso aqui Também eu gosto Um pouco Das Piranhas Eu gosto mais Quem é mais Que é mais Mais sangra Todo mundo morreu Quase As amigas Aqueles dentes Esses dentes Aqui Só que as crianças Aqui Da Piratriz São filhotes As mães Dele Os pais Dele São Enormes São maiores Que eles Eles são pequenos Mas são agressivos Mas são agressivos E aqui Deu uma coisa Tem três caras Quer dizer Quatro caras Eles botam Tubarões No lago Para matar as pessoas Eles são Criminosos Cheio de fé Aquele cara Também é Que queria matar O outro Com a pistola Baixote E aquele Dengue Que é louco Eu não gostei dele Porque ele é louco E ele Diz para a Sara Que ele Que ela machucou ele E ela disse Foi 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 um acidente E ele disse Quando eu acordei Com a minha cara Todo estraçalhado É Não sou mais A cara dele Tá normal Acho que ele Tá mentindo Mas Ele disse Acho que Eu acho que A Cara dele Mudou Mudou Normal Então São muito Bom aqui Cine Nissan Nino Terror Na água Três Três Em O terror Terror Vai Desufocar Desufocar Entenderam Entenderam Que eu li aqui Eu sou Diz Eu sei Então Eu sou o vídeo Galera Espero que vocês gostaram Do vídeo Se inscreve no canal Tem mais vídeos aqui No canal E tchau Tchau Tchau, tchau.